Olá, tudo bem? E vamos viajar mais um pouco? No comentário pelo mundo, semanalmente, você viaja um pouco junto comigo pelos continentes desse planeta. E você pode participar dando sugestões de lugares através de duas formas, pelo telefone 3632411 ou pelo e-mail que está aí no vídeo. E aqui pertinho, na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, fica quase na fronteira com o Brasil. Então, é algo diferente porque você encontra, mesmo aqui perto, uma cultura totalmente diferente. A comida típica, num restaurante que eu estive, você pode acompanhar pelas fotos, então, é diferente do que está se acostumado aqui. E estive lá em junho, e era a festa de São João, mas exatamente no dia 23, em Porongo, que é uma vila que está perto de Santa Cruz, fomos com uma caminhonete. E naquele dia, no dia 23, à noite, tem a tradicional fogata. Então, tem a fogueira ali já preparada, a igreja ali do lado, a igreja toda de madeira ainda, os grupos tocando música ali ao vivo, fazendo as brincadeiras com armas, a corrida de saco, coisas que lembram e me lembraram naquele momento da infância. E a fogueira ali, pronto, quando eram umas 10 horas, já escuro, frio, botaram fogo naquela fogueira. E quando, à meia-noite, e eu não sabia disso, todos se reuniram ali, tocou o sino, e os fiéis, alguns corajosos, com mais fé, caminharam por cima daquele carvão ardente. Aliás, correram para não pegar e não se machucar. É bonito de ver, e foi bonito participar da festa de São João, lá em Santa Cruz de la Sierra. Lá também fiquei num hostel, do lado da igreja, no centro. Estar em hostel, e ali eu encontrei outros viajantes que já me indicaram outros passeios. E também, ali, eu tirei uma foto, você vai ver, de uma frase que estava ali no centro da praça. Nada cambia se tu não cambias. Nada cambia se tu não cambias. Por isso, viajar também é filosofia. Analise um pouco essa frase. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, quem precisa mudar, em primeiro lugar, é você. E uma forma de mudar, é viajar. Viajar é preciso, viajar faz bem para a saúde, viajar é cultura. E hoje, viajamos um pouco pelo mundo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.